A busca por um sentido na vida é algo que é perseguido pelo Homo sapiens há milhares e milhares de anos. É natural da nossa espécie, quando não encontra respostas para algo, criá-las ainda que sejam imprecisas ou sem comprovação racional. Nesse cenário, a religião surge não só como resposta para o vazio existencial, como também para outras questões. É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo! A você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Aqui abordamos assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento. Portanto, se gosta desse tipo de assunto, este canal é o seu lugar. Clique aqui no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar a par sobre todo e qualquer novo vídeo que surgir por aqui. A vida é um grande enigma do qual não temos respostas para tudo. Isto é um fato que carregaremos como fardo até o fim de nossas vidas. Não adianta nada querermos estar a par de tudo o que nos acontece, porque, na realidade, temos respostas apenas de pouquíssimas coisas ao longo de nossas vidas. E, além do mais, essas respostas, por mais convincentes que possam parecer ser, na realidade, elas estão sujeitas a novas evidências que possam contradizê-las e, como consequência disso, fazer com que aquilo que antes acreditávamos como verdade agora não mais passe a ter esta conotação. E a questão do sentido da vida, muitas das vezes procuramos algo que, na realidade, é uma situação criada pela nossa própria mente. Porque, se formos parar para pensar, não existe um sentido a priori nas nossas vidas. Ao longo da nossa vivência e experiência, é aquilo com o passar do tempo, do qual a gente observa que é o que nos move como ser humano, que passa a ser, realmente, o sentido da nossa existência. E esse sentido não está engessado, podendo, muitas das vezes, ser alterado. E, tendo com base nisso, é muito mais fácil aceitarmos que a vida não tem um sentido propriamente dito e que é somente a nossa mente construindo algo que faz com que o sentido seja nos apresentado e, aí sim, podemos adotá-lo e ter atitudes que nos aproximam dele de fato. E, uma vez entendido isso, podemos entender que a religião surge muitas das vezes para suprir esta forma de demanda. É claro que as pessoas podem aderi-la por outros motivos também. Mas, para entendermos isso, precisamos entender de maneira breve como que surge a religião tal como ela é. Na Grécia Antiga, por exemplo, acreditavam-se em vários deuses. Pelo fato de estar chovendo, de acontecer catástrofes naturais, até mesmo para justificar a maldade alheia, a religião acabou sendo uma válvula de escape. Uma criação do homem para que ele pudesse não só encontrar o sentido tal como ele é, mas também para encontrar outras respostas para aquelas questões que mais o aflingiam. Nós, seres humanos, não gostamos de permanecer na dúvida. E, por isso, precisamos o tempo todo ter justificativas para as coisas que acontecem ao nosso redor. Precisamos entender por que nascemos, por que temos que praticar atitudes tidas como bondosas e coisas nesse sentido. Lembrando que os argumentos que aqui eu utilizo, de maneira alguma, é minha pretensão, fazer com que a pessoa altere a fé que ela tem em algo em específico. De modo algum, eu acredito sim que a religião tem os seus prós e também os seus contras. E, por isso, o meu objetivo aqui é trazer uma visão neutra sobre o assunto e não tendenciar para nenhum dos lados. E com base neste entendimento de que a religião, pelo menos filosoficamente falando, os registros que temos são relacionados à Grécia Antiga, podemos entender que, de um modo resumido, ou ao menos deveria assim ser, a religião é uma espécie de filosofia de vida, do qual cada uma delas, por mais que existam diversas, tem suas peculiaridades, tem seus deuses, pode ser politeísta ou monoteísta, e assim por diante. Cada uma com as suas especificidades que a tornam única e singular. Por mais que, em alguns momentos, elas pareçam ser iguais, uma vez que tendem a crer em uma força maior, ela possui, sim, as suas diretrizes que a tornam diferente de outras. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui no aspecto da religião é que, com o passar do tempo, ela acabou tendo uma espécie de declínio, mais precisamente ao viés judaico-cristão, que é o que, no nosso país, é mais comum de se ver. Não sei se vocês observaram, mas, antigamente, era muito comum ver pessoas professando sua fé em todos os ambientes. Hoje em dia, é perceptível que o número de pessoas adeptas à religião caiu drasticamente. E o motivo principal que eu posso aqui citar relacionado a este declínio é a questão do fato de que a religião deixou de ser uma filosofia de vida e tornou-se um objeto de manipulação e dominação. Enquanto a religião é uma filosofia de vida, eu acredito, sim, que ela é interessante e importante que as pessoas tenham, uma vez que muitas delas precisam de um norte a seguir. Às vezes, nos sentimos perdidos, colocados de maneira aleatória no mundo, e, por isso, precisamos de algumas diretrizes para que a gente possa se sentir útil na vida. E é este o papel positivo que a religião exerce na vida das pessoas, propagando, assim, a questão das virtudes e, também, a minimização dos vícios. Enquanto ela age através dessa ótica, eu acredito, sim, que ela é algo muito positivo, mas, quando entra na seara da dominação e da manipulação, é que as coisas começam a desandar. Não é raro de se ver, por aí, líderes religiosos cobrando valores absurdos por coisas supérfluas. De repente, encher uma bexiga de ar e vender aquilo. Vender um pente de cabelo falando que foi abençoado por um deus e que, por isso, o fato de este ser iluminado ter penteado o cabelo com este pente dá ao objeto em si um valor imensurável e, aí, com isso, acabam utilizando de fraude para convencer pessoas fragilizadas a pagarem preços absurdos por aqueles objetos de uma maneira totalmente sem sentido. E este é apenas um dos exemplos. Dos outros exemplos que acredito que são graves, tanto quanto este, no sentido da fraude monetária em si, é a questão da dominação através do comportamento, impor normas, condutas, totalmente fora da realidade e fazer com que as pessoas façam adesão a estes como se fosse algo imposto por Deus ou qualquer outra entidade divina que ali se colocou presente. Então, neste cenário, eu já percebo alguns absurdos que são promovidos não pela religião em si, mas por alguns líderes que se dizem porta-vozes desta religião ou dessas religiões propriamente ditas. Então, com base nessa situação, observamos aí que o declínio ele se faz cada vez mais presente porque hoje, na era da informação do qual vivemos, nada passa despercebido aos olhos da internet. É claro que existem muitos haters da religião, existem muitos ateístas praticantes que são aquelas pessoas que visam convencer as outras de que Deus não existe, de que a fé é apenas um objeto ilusório criado pelo ser humano para justificar suas próprias mazelas e coisas nesse sentido. Mas, tirando de lado esses haters, podemos entender de modo racional que, muitas das vezes, a credibilidade da religião passa despercebida por conta desses falsos profetas. Pessoas essas que não têm a menor capacidade cognitiva sequer de liderar a si próprios e querem se arriscar em liderar terceiros. Este é um erro gravíssimo do qual a gente pode observar com grande frequência por aí. E isso acaba entrando muito também na seara da política. Esses líderes acabam, por vezes, utilizando da máquina pública para convencer as pessoas de preceitos morais que, muitas das vezes, não tiraram de nenhum livro religioso, mas sim das suas próprias cabeças. E isso acaba influenciando na confecção de leis, dentre outras coisas mais. Então, este, no meu modo de ver, é o aspecto nefasto da religião, atuando como este objeto de manipulação e também de aglomeração de massas. E, com isso, estes pseudo-líderes acabam conduzindo para o caminho do abate. E uma coisa que eu gosto de aqui citar é que religião é diferente de espiritualidade. Não vou me alongar tanto neste conceito porque ele é um tema complexo que requer um outro vídeo explicando. Então, o que eu posso dizer é que religião é você seguir uma filosofia de vida ao passo que a espiritualidade tem mais a ver com os aspectos internos do seu eu interior, o seu subconsciente ali e a sua essência de vida. Que aí podemos entrar na questão dos valores, dos princípios, da ética e da moral ali daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas vigente. Então, a espiritualidade está mais para o íntimo, para o individual, ao passo que a religião está mais para o coletivo. E acredito que a pessoa pode sim ser alguém espiritualizado, mas não estar associado a nenhuma forma de religião. E acredito, inclusive, que a religião, apesar de ter os aspectos bons que aqui citei, a espiritualidade consegue superar isso porque ela independe de qualquer norma a ser seguida. É claro que a religião pode sim ser utilizada como um meio para alcançar a espiritualidade tal como ela é, mas não necessariamente requer que ela exista ali. E para chegarmos aqui na reta final do vídeo, uma pergunta que poderia ser dúvida de muitas pessoas aqui é que se a religião torna as pessoas melhores. De um modo geral, eu acredito que para as pessoas se tornarem melhores, elas têm que desenvolver virtudes e minimizar os vícios. E qualquer religião que é capaz de fazer isso com um indivíduo, ela sim é capaz de torná-lo melhor. Mas, não necessariamente, é preciso de uma religião para tornar alguém, de fato, melhor. Porque, como aqui já disse, a religião pode também tornar o indivíduo pior dependendo do modo em que ela é colocada posta na mesa e ele, como um ser pensante que, de repente, abdica desta habilidade, acaba exercendo de um modo negativo. Acredito que a resposta para essa pergunta é neutra, mas que, dependendo do ponto de vista em que a religião é colocada, você pode, sim, usar para se tornar alguém melhor ou para ser apenas um servo daqueles que se dizem porta-voz da religião tal como ela é. Chegamos aqui na reta final do vídeo e gostaria muito de ler a sua opinião aqui na seção de comentários. Diz aí o que você acha sobre esses aspectos da religião em si. Você acredita que, de fato, ela está em declínio? Como você já sabe, é muito importante, não só para mim, como também para os outros inscritos aqui do canal, saber o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos que aqui abordamos. Então é isso. Muito obrigado por ter estado comigo aqui até o fim. Te vejo lá no próximo vídeo. E lembre-se, religião é diferente de espiritualidade. Até breve.